A vida é um jogo, o meu cara é patota, mesmo com problema e nunca desisti Sempre persisti, não mudei de rota, segui sempre em frente, mas nunca resisti Quero o meu fim, agradeço sempre porque ele tem sempre cuidado de mim Puto sempre clean, a da Billie, tanto drape no party Tudo porque assim tô bem longe de problema e melhor tô na party Deco de cuidado com as caricarias, baby só que me tocari É tanto drape no meu party party, é catana porque eu tô cortari Confiança com ninguém tá party, cano com a sonha com Ferrari Mas uma gala solta sempre em chipar Mamã reza por mim, garota, me tenta, só que não tá aguentar Tô sempre firme naquilo que faço, minha malta, tô quieto, sempre a motivar É tanto flor na cabeça do puto, mas mano, te juro, não dá pra negar Não tô sozinho, mas não tô com gana, mas vários dilemas tive que enfrentar Durante a caminhada, diabo, me sinto hoje, já fiquei trancado numa depressão Mas graças a Deus, a luz é quem conduz, aquilo não passa, vai ter uma ilusão Comprada, tô com os irmãos que produz, bem focado no raço com dedicação Abençoa esse raio, eu te peço Jesus, eu quero mais saúde e muita proteção Problema na vida também já foi tema, cola no trap e segue o nosso esquema Só pelo trap eu mostramos emblema, na party pra esquecer dilema Pra data pensar que o puto tá fraco, só porque ele me viu com uma Nike na perna Não tá percebendo chiqueira porque, mas também não foi mal porque isso não é problema Tô vendo de problema e melhor eu tô na party Te cujo cuidado com os caricari, baby só quem me tocaria É tanto a drape no meu bari-pari, é catana porque eu tô cortari Confesso com ninguém da party Cano com a sonha com Ferrari, mas uma gala solta sempre em chipar Will's inside the pitch Gymnasium Records Gymnasium Records